Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial, não, na Rádio Vibe Mundial, na companhia de Jan Jan, Jan Lorusso, também na companhia de Vitor Bonfilho, meu filho, da minha Nora Luísa, estou na companhia da Ana Lúcia Teixeira e da guerreira Daiane, depois eu vou contar a história delas, vocês vão ouvir que história interessante, uma história de arrepiar, ela veio aqui me dar um abraço, eu convidei para fazer o programa comigo. Mas vamos começar com as perguntas que vocês me mandam, vocês me mandam sempre para o m.buon.com.br. E uma pergunta chegou muito interessante, ela falou, Mônica, como é que significa a gravidez e a espiritualidade? Ou, por exemplo, aquela mãe que tem descolamento, ela pode ter sangramento, o que significa esses percalços quando a mamãe está grávida? Como é que fica essa visão espírita? Tanto o feto como a mamãe, eles estão ligados no ato da concepção, tanto biologicamente como espiritualmente. Ou seja, nenhuma reencarnação ela é feita do nada. Deus é sempre responsável por determinar qual filho vai nascer de qual mãe, porque tudo existe um conceito espiritual. O espírito, portanto, ele é designado para ocupar um novo corpo. Ele vai escolher os pais, ele vai escolher o gênero também das suas provas. Em muitos casos, quando aquela criança ainda é espírito, ele tem tutores no outro plano que vai orientar e ajudá-lo nesse retorno aqui para a Terra. Ou seja, a gente volta para que questões que precisam ser resolvidas, quitadas ou pela simples escolha de ambas as partes. Por exemplo, quando na gravidez aparece um problema, muitas mães reclamam no e-mail para mim dizendo, Mônica, isso é uma injustiça. Será que eu fiz alguma coisa? Será que isso é castigo? Mas existe uma explicação. Quando a mãe passa por um problema, na verdade, a gente está com um problema no perispírito. Perispírito. Meu Deus, perispírito. Quando existe um desequilíbrio, geralmente ocorrido numa vida passada. Portanto, qualquer tipo de problema que a mamãe vai ter na gravidez, ela vai estar também depurando o espírito daquela criança. A mãe acaba sendo uma espécie de exaustor espiritual. Um exaustor de fluidos. Ela vai limpando o feto também espiritualmente. Portanto, descolamentos, sangramentos, eles vão corrigindo esse ser espiritual. Mente e espírito ligado da mãe e filho, os dois acabam sendo unos. Quando a mamãe tem algum problema de sangramento, também ela está depurando sofrimentos espirituais que poderiam ter entre os dois. Em todos os casos, por exemplo, um descolamento ou sangramento, o que o médico pede? A minha nora que é enfermeira. O que, por exemplo, a mamãe está com sangramento, a mãe está com algum problema. O que o médico fala para ela fazer? Ultrassom e o que mais? Ela pede para a pessoa ficar como em casa? Ficar deitada descansando. Como é que um espírito de luz como o teu filho que está para nascer, tua filha, está numa casa bagunçada que é o ventre da mãe? Vai deitar, vai acalmar. O corpo da mamãe é o templo do bebê. Então, ela precisa ficar em repouso para ver o que está acontecendo e ter essa depuração. Então, tudo isso são os percalços da vida que a gente às vezes fica revoltado, mas no fundo vem para depurar o espírito tanto da mamãe como do bebê. E aí a gente vai... Quantas vezes que a gente sabe que no ultrassom aparece um problema e no ultrassom está tudo bonitinho. A mãe se aquietou, meditou, orou, pediu para o anjo, pediu para São Cosme e Damião e as coisas se resolveram. Na verdade, acalma o teu corpo, os enjôos também, né? Os enjôos, eles acabam sendo... Por que a mamãe enjoo espiritualmente? Na verdade, a criança está moldando uma nova energia. Então, existe uma energia nova entre a mamãe e entre o neném. Por exemplo, ressentimentos que tiveram em vidas passadas ou da mãe, débito de vidas passadas, aceitações e tudo mais, podem refletir na forma de enjoo. Eu não enjoei nenhuma vez do Vitor, né, filho? Ele não sabe porque estava na minha barriga. Mas nem uma... Só uma vez. Eu estava no nono mês, eu fui fazer uma viagem. Não, não. Enfim, não me lembro. E o rapaz todo, ele, como fala, cortando com táxi. Eu para que eu... Aí sim. Mas quanto mais existe uma aceitação de vida passada, então a gente sabe que houve uma aceitação maior quando a mamãe tem uma gravidez tranquila. Porém, enjoo ou descolamento ou sangramentos indicam depurações espirituais. Basta você ficar quietinha. Teu filhinho escolheu o templo, que é a tua barriguinha gostosinha, para você ficar tranquilinha na gestação e recebê-lo com todas as forças, porque vocês tiveram uma ligação de vida passada, tá bom? E deixa eu falar para vocês. Vamos falar da primeira santa brasileira? Vocês acompanharam hoje, não? Tiveram tempo? Não? Teve a transmissão por algumas emissoras aí. A Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a irmã Dulce, canonizada hoje, dia 13 de outubro, a primeira santa nascida no Brasil da era moderna. Ela era chamada de o anjo bom da Bahia e ela nasceu em 26 de maio de 1914 e desencarnou em 13 de março de 92. Ela é a primeira santa brasileira 100% nordestina, pioneira em criar o próprio SUS do jeito dela, uma líder que se fez ouvir numa época onde as mulheres não tinham voz. Eu lembro que eu estive na Bahia em 81, 81, 82. O Papa, o Papa, o meu Deus do céu, o super bonzinho, o João, o João II, o João de Deus. Ele tinha ido na Bahia, se encontrou com ela, ela foi até onde ele estava lá fazendo a missa, enfim. E depois ele esteve com ela depois, no segundo momento, quando ela já estava acamada, né? E eu lembro que eu estava indo, naquela época eu estava lá na Bahia, dormindo em banco de praça, porque eu queria conhecer a mãe menininha, para ela dizer se o caminho era o meu caminho espiritual. E eu lembro que eu fui pegar o ônibus para a federação, e na volta, no troco, o menino me deu, o cobrador me deu uma moeda comemorativa do Papa, da visitação do Papa. Eu fiquei tão brava com ele, porque eu não tinha dinheiro. Então, aquela moeda que não servia de nada para mim, eu tive que andar a pé, de ponta a ponta, até o meu destino, porque eu não tinha o dinheiro para voltar de ônibus. E eu tenho essa moeda até hoje, em comemoração do Papa. É o gozado, a moeda que me deixou tão triste no dia, é a minha maior relíquio presente dos meus tempos, que eu vivi, que eu fui peregrinando pelo Nordeste, para saber se isso que eu estou fazendo hoje era o meu caminho espiritual. Interessante, né? Eu queria contar para vocês também, que no dia 12 de outubro, foi comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, a Nossa Santa Negra. E eu assisti os romeiros agradecendo a Nossa Senhora, por terem restabelecido a saúde, a cura do vício, o retorno com a família. Mas eu fico um pouco triste quando eu vejo os romeiros dizendo que estão lá, fazendo as peregrinações, para encontrar trabalho. É de cortar o coração, saber que pais de família, chefes de família têm que vencer estrada, caminhar, ajoelhar em frente ao altar para algo que deveria ser algo tão natural. Ele tem que se ajoelhar, clamar, para conseguir o que todo mundo tinha que ter direito, que, na verdade, é o emprego, né, gente? É difícil ouvir isso, né? Num Brasil tão imenso como o nosso, a pessoa ainda tem que fazer peregrinação para arrumar um emprego, judiação, né? Me perguntaram assim, Mônica, como é que eu posso saber que eu sou mediúnica? O que é médium? Médium é... o que significa a palavra médium? Médium é o meio. Então, eu sei que eu sou mediúnica quando eu estou no meio do caminho, entre o mundo materialista e entre o mundo espiritual. Por exemplo, você quer saber se você é médium. Você já teve a sensação de estar sozinha e como se pessoas estivessem conversando com alguém ou, especificamente, uma pessoa falando com você. Você fala, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Mas eu estou sentindo, é uma voz que está dentro da minha cabeça. Eu sinto uma voz falando comigo. Isso é ter mediunidade. Você já teve, por exemplo, por exemplo, premonições, visões e alertas. Eu estava falando com a Daiso sobre isso antes de entrar no programa. Você consegue sentir o sentimento das pessoas e até acalmá-las e, ouvindo aquela voz interior, então, você é mediúnica. Lugares muito cheios te fazem mal? Mediunidade. Os seus sonhos são muito reais? Você é médium. Objetos caem do nada? Quadros caem? Lâmpadas estouram? Mediunidade. Às vezes, você sente tremores ou fica muito nervoso do nada, com vontade de chorar? Mediunidade. Então, a mediunidade também, ela se refere à vidência, também a projetos e sensibilidade para a psicografia e, geralmente, são pessoas muito sensitivas e muito emotivas. As pessoas mais mediúnicas tendem a ter mais fobias que as outras pessoas. Às vezes, síndrome de pânico, por exemplo. O Brasil, ele é considerado o país mais mediúnico do mundo. Também existem os sintomas, por exemplo, algumas características, até de falar em outros idiomas, fazer cura com a imposição das mãos. O que o reikiano fala? Ele está curando, porém, em síntese, ele tem uma mediunidade de cura também. E o mais comum dos processos mediúnicos são as previsões ou profetizações. Até mesmo evangélico, existem sessões dos evangélicos que eles profetizam. Na verdade, são profetas mediúnicos que estão na igreja evangélica, não aceitam, infelizmente, infelizmente, dizem que a espiritualidade é algo do demônio. Que feio, né? E não tem nada a ver, né? Não vou nem comentar e não vou nem me estender sobre esse assunto, né? Agora, a gente tem que depurar essa mediunidade. Então, por exemplo, quando a pessoa prevê coisas muito negativas, a energia dela está no chakra básico, o chakra sexual. A gente tem que elevar... Não sei se vocês já foram ou já viram pessoas médiuns, videntes, que só falam desgraça. Você vai num terreiro ou num templo ou na vidência ou no cigano ou na cigana ou na pessoa que não é nada, mas diz que prevê futuro. Ela só fala desgraça de ponta a ponta. A energia está condensada no primeiro chakra. Aí ela vai para o segundo chakra, no terceiro. Quando ela vem aqui para o amor, ela só consegue falar coisas positivas, né? Então, você tem que deixar a tua mediunidade. Ela tem que deixar de ser instintiva para ser mais intuitiva. E assim você falar do que o coração está cheio. O coração tem que estar cheio de amor para a gente falar coisas positivas, né? Certo? Vocês se acham mediúnicos? Você se acha? Médio? Você se acha mediúnica? Médio? Eu estou... Inclusive, eu estou aqui com a Ana Lúcia Teixeira e eu estou com a Daiane Nogueira. A Daiane veio me dar um beijo, veio me dar um abraço. Estou honrada. Não tem como eu mostrá-la, porque a câmera está aqui para mim. A Daiane, ela sofreu uma tentativa de feminicídio. Ela veio me dar um beijo. Ela sentiu... Ela foi avisada pelo mentor. Ela foi avisada pelo anjo da guarda. Graças a Deus. Então, ela está com uma sonda no nariz, né, Dai? Com a traxtomia, ela também está. Ela emagreceu 40 e poucos quilos, né? 42 quilos, porque toda a ingestão alimentar dela é feita por sonda no nariz, né? E ela veio aqui carinhosamente me dar um beijo. Ela levou 16 facadas, né, filha? 16 facadas. E ainda teve gente que perguntou para ela, o que você fez de errado para o teu marido pegar, te inserir no corpo 16 facadas? Infelizmente, mulher é contra mulher. Poucas pessoas a abraçaram. Quem a abraçou foi a Ana Lúcia. As mulheres que falaram isso. As mulheres que falaram... Enquanto os homens foram compreensivos e falaram meu Deus, como é que o homem pode ter feito isso? As mulheres malharam ela, gente. É isso que eu falo em todo programa. O que é ser feminista? É a mulher que quer que outras mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Enquanto o machismo, o machismo vem para machucar, para violar, para violentar. Então, o feminismo quer igualdade entre homens e mulheres. Apenas isso. Claro que existem radicais tanto do machismo como do feminismo. Mas o certo é encontrar o meio termo. Tanto na política. Nós temos a direita, a esquerda. Eu acho que a gente tem que ir no centro e para frente para sempre. Para a gente conseguir alcançar o que a gente deseja. Entre os processos de mediunidade, o mais comum é o bocejo. E o que é o bocejo? Já aconteceu de vocês irem para um lugar e ficar abrindo a boca? Ou pessoas que vão no centro de urbano, ou centro mediúnico, e fica... Ou mesmo o médio fica abrindo a boca toda hora. Allan Kardec também explicava. Ele demonstrou que os fluidos do perispírito, eles se concentram em algumas partes do corpo. Especialmente no segundo chakra. Então, o bocejo, sabe para que serve o bocejo nas questões espirituais? Para limpar. Então, ele limpa as más influências. Então, quem está com vontade de bocejar, boceje. Eu, quando eu tinha o meu centro espiritual, eu bocejava e fazia cruz três vezes na minha boca para quebrar essa emanação. Então, o bocejo vai limpar, vai quebrar as más influências dos ataques espirituais. Quem está bocejando, está recebendo naquele momento um ataque espiritual. Outra coisa que eu sempre ensinei, quando você está no lugar que existem exercícios mediúnicos ou espirituais, coloca a mão para trás, acima do bumbum. Você coloca as duas mãos para trás, ou o que os umbandistas fazem é estalar o dedo. Na verdade, você estalando acima do bumbum do cóccix, você também está limpando o teu primeiro chakra e esvaindo a má qualidade de energia negativa. Então, claro que você está em uma reunião de trabalho, você não vai ficar com o dedo estalando, mas basta colocar as duas. É muito fácil. Você vê uma pessoa, um deles com a mão para trás, o outro, sem perceber, está vampirizando. Então, a natureza humana, mediúnica da pessoa, o que ela faz? Coloca as duas mãos para trás. Outra coisa que a gente faz, a gente fecha, a gente fecha o peito ou a gente coloca a mão sobre o cotovelo simbolizando que ela está se sentindo vampirizada. Então, é uma forma de a gente harmonizar a energia. Sabiam disso? Muito bem, então ficaram sabendo. Deixa eu falar para vocês. Gente, eu fiz uma promoção no dia 27 de setembro, no dia das crianças. Não, 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião, que eu sou devota a 40, vai para 43 anos. Eu lembro que eu era pequenininha, eu fazia doces e colocava numa laje em casa. E um dia minha mãe foi ver um pai de santo lá do Maranhão, ele jogou o buzo e falou, na tua casa tem alguém que faz comida para São Cosme e Damião? Minha mãe falou, o que é isso para as crianças? Ela falou, tem uma filha do meio que é meio maluca, todo domingo ela faz o bolinho dela, ela compra os docinhos e põe na laje. Ela diz que vê fluídos. Fluídos não, eu via como se fosse o... Sabe quando você fuma, fica aquele... Como chama? A fumaça. E os meus irmãos riam de mim, falavam assim, e os teus amigos invisíveis foram comer o bolo? E eu todo domingo estava com o bolo, eu tinha comprado, eu tinha ganho, uma Nossa Senhora da Conceição, eu coloquei lá e colocava docinho, brigadeirinho, colocava. E ele falou o que para minha mãe? Respeita a tua filha do meio, porque quem segura a tua casa é ela. E eu, menina, 10, 11 anos, que coisa, não? Ele falou, deixa essa menina em paz. Aí todo mundo começou a me paparicar em casa, quando eu aparecia na cozinha para fazer as coisas, e todo mundo, não, não, deixa ela fazer, deixa ela fazer. E eu sempre fazia. Então, no dia 27 de setembro, então, até ontem, até dia 12 de outubro, a gente fez uma promoção da venda dos livros. Ai, pena que eu não trouxe. Pega aqui para mim, filho. Os livros, eles estão com... Eu fiz um combo promocional. Você pode ir visitar no www.magiadosanjos.com.br. Deixa eu mostrar os livros, filho. Ele vai pegar aqui para mim, ó. Eu esqueci de colocar na mesa, eu sempre deixo tudo preparado. Aqui, ó. Então, ó, os livros, ó, o Tarot dos Anjos, que você vai aprender a jogar o tarot com as 42 cartinhas. Tem reflexões espiritualistas, que é o meu último xodó, onde tem 40 lições aqui maravilhosas para você ficar bem. Ó, tem o livro Jogo de Búzios também. Gente, esse livro aqui eu escrevi com 11 anos. Foi um rascunho que depois se transformou num livro. Porque com 11 anos eu já jogava búzio. Pode. E fazia as macumbinhas lá na laje. Que bacana, né? Livro de Salmos, onde você vai ter o Salmo por dia. A Magia dos Anjos. Olha que lindo. Essa magia que abriu tanto meus caminhos. Uma das coisas que eu pedi foi ter meu filho, né? Uma das coisas que eu pedi. Porque falaram que eu não podia ter filhos. Tanto que eu estava grávida de quatro meses, não sabia. Aí eu fui num terreiro, numa festa. Eu estava tonta, estava girando. A minha comadre falou, deixa o caboclo descer. Ela enjou de gravidas. Mas eu não sabia. Depois que eu fui saber que eu estava grávida, meu Deus. Por isso que o nome dele é Vitória. Porque eu tinha o turismo invertido. Falaram que eu era infertile, não podia ter. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante. Meu filho está acompanhando. No ano passado, eu fui no hospital oftalmológico de Sorocaba. Falaram que eu estava com catarata nos olhos. Meu filho acompanhou. Fiquei triste e tal. Aí, seis meses depois, fui no SEMA. Eu falei, até meio já esperando ele falar que eu tinha catarata. Catarata? Não, mentira, gente. Mentira, 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 mentira. Glaucoma. Aí, o dono do hospital, o Guido, o doutor Guido, fez os exames. Ele falou, você não tem glaucoma. Eu falei, como não? Eu estou com todos os... Como falo? Os exames? Como assim? Seis meses depois não tem? Ele falou, você não tem absolutamente nada. E eu tinha pedido para o meu anjo. Eu pedi. Eu fiz a magia branca. Falei, Deus, por favor. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu não posso ficar sem a vista, porque eu preciso escrever. Eu tenho os meus atendimentos. Me ajude. Eu não fiz a magia branca, desapareceu. Ainda é muito cedo para falar. Mas eu ainda estou esperando o resultado, que ele viajou. Eu preciso ver esse resultado. Vou comparar com o anterior para ver. Mas para mim, Deus me deu a honra e o milagre através dos meus anjos, que eles me deram a graça de eu conseguir essa bênção de conservar a minha visão. Então, eu só tenho a agradecer. Então, todas as coisas que são espirituais, vocês acham que não existe? Com a graça de Deus, existe. Hoje é um dia feliz, né? Hoje a gente teve toda a festa da Irmã Dulce, ontem da Nossa Senhora, que a gente também fala que tem a presença de Oxum. Isso é ser espiritualista. Hoje, cinco e meia da manhã, eu estava assistindo a festa do Vaticano. Ser espiritualista é isso. A gente fala dos orixás, tarô, do anjo, da Nossa Senhora, da Oxum, de tudo. É isso. É a bênção de ser feliz e a bênção da gente ter uma vida tão bonita, né, Dai? E a Dai está aqui, uma vencedora. Tomou facada, né, filha? Mas você está aí. Graças a Deus, ela teve a intuição, a proteção. Os mentores ajudaram e ela está aqui. E você há de vencer. Tá bom, filha? Eu queria terminar o programa. Eu tenho um texto aqui do Bert Hellinger, que ele, inclusive, ele é uma pessoa que, enfim, ele falou sobre as constelações. Ah, eu estou olhando o papel do Hellinger e vi os meus livros. Só para finalizar, que eu fui contar a minha história e acabei não falando. Então, ó, se você quiser, perdão, se não esqueço. Se vocês quiserem, então, adquirir os livros, vão no site, que é o www.magiadosanjos.com.br Então, por eu ser devota de São Cosme e Damião e tudo mais, eu vou estender um pouquinho mais a promoção. As pessoas ligaram para a minha editora, pediram para estender um pouquinho mais, então, a promoção com os descontos bacanas que a gente está fazendo. Vocês vão lá, vocês vão ver. Tem combo que tem livros praticamente de graça, né? Tem quatro, cinco livros, um deles você ganha de presente, ou um e-mail. Você vai fazer as contas e você vai ver. O preço está muito bom. Mas, olha, isso daqui é poder. Não é porque é meu, não. Mas isso daqui é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Com a graça de Deus e a bênção dos anjos, eu produzi e eu quero passar essa informação para vocês, tá bom? Vamos terminar, então, com o que é a vida do Bert Hellinger. Vamos ouvir? É bonito, gente? Vamos lá. A vida vai te decepcionar para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida vai destruir tudo que é fútil até que reste somente o que é importante. A vida vai te retirar tudo que você tem até você parar de reclamar e aí sim começar a agradecer. A vida vai fazer com que você caia e caia de novo e levanta e caia de novo até você decidir aprender a lição. Ela vai te tirar do caminho e vai te apresentar tantas encruzilhadas até que você pare de controlar tudo e tente fluir como um rio. A vida vai te assustar e vai te assustar tantas vezes até que você perca o medo e passe a ter fé. A vida vai te tirar o amor verdadeiro até que você pare de tentar de comprá-lo. A vida vai distanciar as pessoas que você ama até que você entenda que as coisas não são só de corpo, mas sim existe a alma. A vida vai sorrir e rir tantas vezes até você parar de levar as coisas tão a sério. A vida vai te quebrar, mas vai te quebrar tanto e tantas vezes até a luz poder entrar em você. A vida vai te mandar raios e tempestades só para te acordar. Ela vai te humilhar, vai te derrotar até que você decida que o teu ego também morra. Ela vai cortar suas asas, as suas raízes, até que você não precise de mais nada e aí você comece a voar. A vida vai te negar os milagres até você entender que a vida é um milagre. Desejando muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita, muita prosperidade, porque graças a Deus bendito é o meu desejo, porque ele é realizado para todos os envolvidos na questão. Deus ampare, nosso anjo da guarda proteja. Proteja todas as pessoas que estão ouvindo o nosso programa e que tenham uma semana abençoada. Com muita fé, com muita força, com muito amor, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado para o bem de todos os envolvidos na questão. Amém. Namastê e até semana que vem para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão.